Boa noite a todos, até o fim desta semana a gente já sente esse calorão chegando com força. Hoje à tarde em São Paulo já deu para voltar a sentir um abafadinho, né? Amanhã o tempo volta então a ficar mais seco. As temperaturas começam a ficar mais altas do que o normal para esta época do ano. A umidade do ar vai ficar bem baixa, principalmente entre o Mato Grosso, interior de São Paulo e Goiás. O que acende o alerta para queimadas na região central do país. Praticamente a região onde tem essa massa de ar seco. Enquanto isso no norte e no litoral do nordeste segue o alerta para temporais. Em São Paulo amanhã tem máxima de 25 graus, como foi hoje, né? Nos próximos dias aí sim vai aumentando. Floripa 24 graus amanhã no Rio de Janeiro, calor 27. Goiânia 31 com um dia bem ensolarado. E Natal 30 graus com pancadas de chuva. Maio deste ano foi o... E Natal 30 graus com pancadas de chuva. 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 A CIDADE NO BRASIL